São 12 horas e 36 minutos, essa semana nós recebemos várias denúncias pelo nosso WhatsApp das condições das ruas do Distrito Industrial. E essas condições têm revoltado motoristas. Tem um trecho lá na Avenida Buritis, que no começo da manhã ali fez com que os amarelinhos, os motoristas dos amarelinhos, que fazem o transporte alternativo, parassem por cerca de 15 minutos para reivindicar a recuperação da via. E agora eu faço também uma denúncia de minha própria autoria para solicitar também que seja revista essa via. Porque ontem eu trafeguei por essa via, andei por essa via e estava realmente prejudicada, viu? Eu, inclusive, até caí com o carro num buraco ali, por incrível que pareça que eu fui desviar de um e caí no outro. E por causa dessa problemática toda que a Avenida Buritis tem enfrentado, que é uma estrada que dá acesso ali às nossas fábricas no Distrito Industrial, o prefeito... Olha aqui, ó, as imagens que a gente está trazendo para você da paralisação dos amarelinhos e os amarelinhos caindo ali no buraco. Olha aí, ó, o caminhão. O pessoal saindo que quebrou, deve ter quebrado o eixo ali, deve ter dado uma trabalheira danada. E, gente, está daí para pior. Porque ontem eu vi, eu vi com esses próprios olhos que a terra não há de comer, porque eu vou doá-los, mas a gente está vendo aí a situação problemática. E por causa disso aqui, o prefeito da cidade foi lá na Avenida Buritis para poder trabalhar no local e fazer ali os reparos dessa buraqueira, viu? O pessoal federal não resolveu, o prefeito foi lá e está resolvendo. Marquinhos e Pereira vai trazer as informações para a gente na tela. Pois é, Marcia, nós estamos em um dos pontos mais críticos aqui do Distrito Industrial, onde a prefeitura já começou as obras, é esse aqui, alguns acidentes de trânsito já aconteceram aqui no local, são muitos buracos, as máquinas começaram a trabalhar, a gente pode ver aqui que tem os mestres de obra ali, os trabalhadores lá no fundo ali, ó, fazendo o trabalho de recuperação do asfalto, tem pedra, tem asfalto aqui, várias máquinas trabalhando. Agora, os motoristas que passam por aqui, uns aplaudem, outros reclamam, dizem que não basta só fazer esse trecho, tem muita coisa ainda para resolver no Distrito Industrial. O prefeito da capital deve estar chegando daqui a pouco, ele marcou uma visita aqui no local para as 11h30, mas a agenda dele está atrasada. A gente atualiza todas as informações no jornal em tempo de hoje, eu volto com você, Marcia. Obrigada, Marquinhos e Pereira, não sei o que o pessoal quer mais, da reclama, reclama de quê, pelo amor de Deus? São 12h38, você que está indo ao seu lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora do Semanas Premiadas, dá uma olhada aí. A promoção mais esperada do ano está de volta, é o Semanas Premiadas. E para participar, compre o seu jornal agora e guarde a capa carimbada. Todos os dias tem sorteio no valor de 100 reais e o número sorteado pode ser seu. E no final da campanha, você pode ser o ganhador de uma moto zero quilômetro e mais 30 mil reais. Guarde a capa do seu jornal e participe. Semanas Premiadas. Realização. Jornal agora. E programa agora. São 12h39, valendo 300 reais. É importante dizer que o número que vale para participar aqui do Semanas Premiadas é o número da capa. Não adianta vir com o jornal pela parte de dentro, não. É a capa e a contracapa do jornal. A parte de dentro é só para trazer o resultado. Presta atenção, você que tem do outro lado. Vamos começar o sorteio do Semanas Premiadas. Lembrando que tem que chegar até o horário do sorteio. Depois do sorteio, não tem mais jeito. Antes do sorteio. Depois do sorteio, não tem mais jeito que a gente já vai começar um outro número agora. Então você que comprou o seu jornal, cruze os dedos. Pegue o jornal e cruze os dedos. Chama a criançada para casa. Vamos embora lá e fica torcendo que a gente vai pegar o primeiro número. Número 3. Número 3. Eu estou gritando porque eu estou empolgada, Ricardo. Ricardo está perguntando por que eu grito. Vou falar abaixo. Se eu falar abaixo, a pessoa reclama e pergunta se eu estou com algum problema. Número 0. Ah, esse 0 que me persegue, meu Deus. Esse 0 que me persegue. Vamos lá. Estou girando, estou girando as bolachinhas. É um oferecimento do iShop em São José. Semanas Premiadas. Você que está aí do outro lado, guarda a capa porque no dia 2 de abril saiu o número 6, minha gente. Meia dúzia. No dia 2 de abril você vai concorrer lá no Agora é Festa a 30 mil reais e uma moto. Olha só que show de bola pelas semanas premiadas e todos os dias. 100 reais. Hoje, valendo 300 reais, porque o ganhador do sorteio de ontem não apareceu. Atenção, vou tirar mais um número. O número é o número 8. Está de cabeça debaixo. O número 8, barrigudinho. Está aqui. 8. Então vamos lá ao oitavo sorteio do Semanas Premiadas valendo 300 reais. O número é 0, 3, 0, 6 e o número 8. Tem que chegar antes do sorteio. Atenção você que tem um jornal com essa combinação. Amanhã eu te espero aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã.